bom dia pessoal é hoje a gente vai falar sobre um pequeno tutorial aqui rápido falando sobre setup né pelo que eu tenho visto no aí dentro do av eu vejo que o pessoal tem um pouco de de problema de criar setup de entender como funciona o setup né então hoje vai ser aula mais ou menos de setup né setup eu vou falar de uma coisa que o pessoal gosta e quer gosta não é tem essa essa curiosidade de saber né que é a cambagem é uma das coisas que o pessoal não entende muito bem o que é a cambagem para que serve né então hoje eu vou explicar para vocês o que é a cambagem a cambagem no caso é a inclinação do pneu inclinação do pneu tá eu tô falando isso tanto para o hold como para a nasca porque eu vejo que o pessoal da do hold eles têm um pouco de dificuldade de entender o setup também e o pessoal do da nasca é os que manjo assim um pouco assim não eles não têm tanto essa esse feeling nem eu tenho de sentir o carro então eu vou aproveitar e passar minha experiência que eu tenho é que eu ganhei no decorrer dos anos aí é tanto que foi um carro campeão teve aí de nasca eu que fazia esse setup então vou aproveitar aí e mostrar pra vocês então como eu disse a cambagem aqui o pneu a pneu aqui a roda a cambagem fica aqui ó a essa é a visão de lado do pneu agora vocês vão ver a visão de trás do pneu como que fica tá aí vocês podem ver aqui o pneu aqui é o eixo do carro isso é uma visão de trás do carro tá aqui é o eixo e a uma cambagem reta tá aí se vocês quiserem uma cambagem inclinada pessoal da nasca gosta assim olha os carros que carro feio tá com carro todo inclinado que o carro fica assim o eixo fica assim e a roda fica assim né é assim se chama cambagem entendeu cambagem inclinada isso aqui é uma cambagem inclinada tá assim o pessoal do do hold é eles utilizam um pouco a cambagem é porque não não tem tanto é assim não não é necessário tanta cambagem é dar um exemplo aqui que eu posso fazer uma pista aqui uma pode fazer uma pista aqui de hold aqui assim deixa eu arrumar aqui a pista dá pra você sentir aqui ele vai precisar de cambagem aqui 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 ali vai precisar da cambagem essa curva tá meia tá meia quadrada aqui eles vão precisar de cambagem nessa parte aqui ó aqui pode se considerar que é um um oval ó aqui eles vão precisar da cambagem eles vão precisar de cambagem entendeu é nessa parte aqui ó onde que entra na curva né ali aí aqui na reta não precisa de cambagem não precisa aí vocês vão 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 perceber que quanto menos cambagem mais rápido assim isso é eu aprendi com o decorrer do tempo aprendi que menos cambagem o carro anda muito mais é porque aí vão perguntar por que o carro anda mais se tem menos cambagem é claro aqui é o chão aqui é o pneu aqui o eixo aqui o outro pneu tá encostando tudo tudo está encostando no chão ó tudo aqui tá encostando no chão tá encostando no chão então com isso o carro tende a andar mais veloz entendeu o carro anda muito mais veloz tá é eu acho que com esse vídeo eu posso é sanar as dúvidas de vocês perante essa parte de cambagem e a próxima é é a vídeo aula que a gente vai ter vai falar sobre fita 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 tape fita tape fita tape fita tape que é para é aquele que o pessoal usa na frente do carro para ficar também o que mais veloz tá a gente usa na frente do dos carros da nasca para ficar mais veloz tá a próxima vídeo aula eu vou aproveitar agora e vou fazer vou entrar num num host aqui de 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 mazda né com setup meu aqui e vocês vão ver como que é o comportamento do carro do carro lá dentro do da pista tá já 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 vamos voltar aí aí como eu falei é tô aqui na uma pista de road nem sei o nome dessa pista acho que essa alguma coisa com point e eu queria mostrar pra vocês como ficou o setup né e e o setup com acredito que ficou bem veloz é peguei esse carro aqui que é um carro relativamente fácil pra que eu gosto de passar essas videoaulas pra vocês em carros fáceis entendeu então eu não conheço bem essa pista então eu já vou vou sair aqui forte vou mostrar o comportamento desse veículo né vocês podem ver que ele não balança muito né olha só olha olha o comportamento do carro perante as curvas olha isso vocês podem ver que vocês podem ver que mas como que ele tá andando tão bem assim é é o setup galera isso acontece é frequentemente com pessoas que não não tem um setup tão tão balanceado como como o meu entendeu então eles vêm bate mesmo eles não eles não medem esforços pra tentar te derrubar mas mesmo assim a gente já sai rápido aqui aqui tem que bater bastante marcha tipo aquele os vídeos do Wendel Park quando ele maltrata a borboleta é assim é assim eles dizem que você corta a pista você tem que desligar e desligar o tempo vamos voltar pra pista aqui é bem bonita essa pista não conhecia tem umas olha o carro segura muito bem que parece que tem um caminho aqui aqui era o box isso ai que a gente não quer o box agora a gente quer dar uma volta limpa pra abrir a volta pra vocês verem o tempo até depois eu tenho que passar pra vocês a pra vocês a a parte de troca de marcha também que é bem importante os caras eles passam por ti assim como pra tentar te desestabilizar entendeu eu tenho que ir lá trocar o carro porque aquela batida ali ficou meio é pra traseira solta vamos lá vamos voltar aqui pegar um carro novo vamos opa saí errado aqui tem um muro tem um muro um muro virtual aqui tem aqui a saída tem aqui vamos lá fica um volante torto cara vamos voltar de novo vamos voltar aqui pegar um carro é assim mesmo tem que sair do box já pisando pra esquentar os pneus lá de tracks a pista ela é bem aderente com o calor tem esses lados aqui pra te enganar mesmo que ela tem essas pegadinhas nessa pista ela ela faz isso mesmo essas saídas ali pra tentar te enganar ali mas não é olha isso que segurado olha só tem cara já batendo lá na frente esses cara não tem o feeling do carro entendeu tem que sentir o carro sempre sempre essa curva ali ela te joga pra fora então né depois a gente tem que fazer um um ajuste nesse setup que dá pra fazer tanto de terceira quanto quarta quinta e sexta marcha tá pode fazer do jeito que tu quiser ali que o carro segura depois eu vou estar postando esse setup pra vocês com certeza vocês vão começar a ganhar hit com ele ainda não fiz a minha volta rápida tô abrindo agora vou abrir a volta aqui acho que agora que eu abro a volta acho que agora que eu abro a volta agora abri a volta vou tentar me concentrar aqui um pouco vou tentar fazer um tempo um tempo bom nessa pista pra vocês verem o potencial que é quando o cara sabe mexer no setup como eu falei aqui tem que puxar uma terceira pro carro segurar olha como o carro segura caramba velho é muita emoção quando tu faz aquela curva ali assim vocês vão sentir isso olha é aqui eu escapei um pouquinho como eu falei porque você não está bem é preso pra aquela curva ali o negócio é sempre pisar aqui como eu falei pode fazer de terceira quarta quinta sexta marcha o carro balança um pouquinho mas é normal e agora eu estou finalizando aqui finalizar essa essa video aula pra vocês aí mostrar que que fazer o setup não é um bicho de sete cabeças e qualquer um pode fazer tá bom e deixar tudo vou deixar marcado aí pra a próxima semana aí um novo tutorial pra gente começar a falar sobre um pouco sobre o setup de NASCAR também entendeu NASCAR vai ser voltado mesmo pro povo da NASCAR a gente vai dar umas voltas com o setup feito numa pista oval é pro pessoal da da NASCAR também até pro pessoal do road que tem vontade de se arriscar na na NASCAR aí é é um fazer um setup olha o cara batendo ali na frente isso aí que eu digo o cara não tem não tem a manha do negócio entendeu pra pro pessoal já se arriscar e começar a correr de boa lá também tá bom um grande abraço pra todos e até a próxima tchau